Olá pessoal, eu sou o maestro Cláudio Coen da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Estou aqui nessa paisagem maravilhosa para convidar todos vocês para a quarta edição do IAT in Concert, no dia 30 de junho, a partir das 17 horas, aqui no IAT Clube de Brasília. A Orquestra Sinfônica fará um belíssimo concerto com clássicos do cinema, clássicos universais, musicais. Teremos convidados especiais como o maestro João Carlos Martins, a soprano francesa Letícia Grimaldi, bailarinos de tango, bailarinos clássicos, enfim, será uma noite memorável. Tragam as suas famílias, não percam! Boa noite a todos. Eu sempre digo nos nossos concertos que a gente faz para os jovens, adolescentes, que a primeira coisa que a orquestra faz quando vai começar a sua atividade, a primeira coisa que ela faz, seja um ensaio ou um concerto, é afinação. Porque a afinação é fundamental para a gente criar um ambiente de excelência. Então agora a nossa escola ali em Rael vai afinar a orquestra, né, Lili? Vamos. Tchau. 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 Orquestra afinada. E para a abertura desse concerto, nós preparamos uma obra do compositor norte-americano, Leonardo Bernstein. Leonardo Bernstein foi um dos principais maestros do século XX, tendo uma carreira meteórica, fulminante, por todos os continentes. E além disso era um grande compositor. Talvez uma das suas obras mais conhecidas seja o musical West Side Story. E nós vamos fazer aqui agora a abertura da ópera Candide, que é uma obra muito festiva e muito divertida. Tenho certeza que vocês vão gostar. A abertura da ópera Candide, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL